Olá, Sininhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio de The Sims 4, jogando com o Ant. Prontos para mais um episódio? Então bora lá, vamos jogar! Então, Sininhos, cá estamos nós para um novo episódio de The Sims 4. E a minha ideia, quando eu cheguei aqui ao save, era irmos para a academia. Só que o que é que está a acontecer? Ele está com dor de garganta e só vai passar daqui a dois dias. O que é que eu já me lembrei? De se calhar irmos ter uma consulta. Portanto, eu se calhar vou, ao gerenciar mundos, colocar uma clínica do modo da clínica privada, porque neste save eu não tenho nenhuma, ok? Porque é preciso nós termos uma clínica no mundo para conseguirmos uma consulta, ok? Eu se calhar vou mesmo à parte de consulta de urgência, para termos uma consulta já daqui a meia hora, para ser mais rápido. Portanto, eu se calhar vou já fazer isso, que é já colocar a clínica no mundo. O que é que vocês acham? É melhor, não é? Então, Sininhos, já coloquei a clínica no mundo. Agora vou já entrar aqui, eu acho que é na parte da casa. É, portal da saúde, a gente vai dar uma consulta para o Ant. Consulta médica, Family Heal Center, dentro de meia hora. Portanto, vamos aqui já fazer o som número 1, que ele está já a precisar. É às 11h27, ok. O prato ele já lavou. Se calhar dá tempo de mandarmos as minhas mensagens, ou não? Ou será que não dá? Eu vou tentar, não é? Se não der, ao menos que dê para alguns, né? Já nem digo para todos. Mas ao menos para alguns. Ele está dolorido por causa do exercício, volta. Ele diz que precisa fazer o número 2, está com framegamento na cara e dor de garganta. Ao menos que nos passe alguma medicação para a dor de garganta, não? Gente, eu ia ao computador, mas eu acho que não vou conseguir. Acho que não dá tempo. Ele quer sair para correr, talvez à tarde. Bem, ele já está assim, mais ou menos, né? E bater um papo com a Liana, mas é no amigável, gente. Eu acho que não dá tempo. Ok, vamos acompanhar. Let's go. Então, Sininhos, primeiro passo. Temos que vir aqui às máquinas. Fazer o check-in. Relembrando que este é o modo de clínica privada. Opa, o Grant. Meu cachorro perseguiu muitas pessoas de bicicleta. Ficou tão ruim que finalmente tive que tirar a sua bicicleta. Eu te fiz rir? Não. Nem um bocadinho. Então, Sininhos, como eu estava a dizer, este é o modo de clínica privada. Dentro da pasta, eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição, está bem. Vocês clicam lá no link e vai baixar o modo e quatro pastas diferentes. Cada uma com os arquivos das respectivas clínicas. São quatro clínicas, ok? Vocês colocam, descompactam o modo com o InHard, né? Tem que ter o InHard instalado. Descompactam com o InHard e podem cortar ou copiar tanto faz e colar diretamente a pasta na vossa pasta Mods, ok? Espero que você precise de usar o banheiro porque vamos precisar que você faça xixi em um copo para análise de urina. Por favor, vá até o banheiro mais próximo e complete esta tarefa. Uma vez feito isso, deixe o seu copo no carrinho de amostras mais próximo e aguarde o próximo quiosque que deve estar disponível que nos permitirá verificar a sua pressão arterial e peso, ok? Então, vamos clicar aqui no vaso sanitário, fazer xixi no pote e depois de terem colocado a pasta do Mods na pasta Mods, a pasta das clínicas, cada pasta tem os arquivos de cada clínica, ok? São quatro clínicas, só que vocês não podem colocar pastas dentro da pasta Tray, que é onde tem de ficar as clínicas, porque como são lotes, tem de ficar na pasta Tray, ok? Vocês têm de colocar todos os arquivos de todas as clínicas separadas na pasta Tray. Vai ficar muita bagunça? Vai, mas é assim que tem de ser porque senão não entra no vosso jogo, ok? O namorado da minha amiga está flertando pelas costas dela. Ela pediu que ele parasse, mas ele disse que estava apenas se divertindo. Você acha que ela deveria terminar com ele? Sim. Isso não faz sentido nenhum. E depois, o que é que acontece? O Mods aparece-vos aqui, no telefone. Vocês vêm aqui à casa, têm aqui depois o portal da saúde e podem agendar uma consulta. Depois o jogo vai vos dizer em que dia e em que horas é que têm a consulta. Em caso de escola ou trabalho, enviem uma justificação para a escola ou para o trabalho para dizer que vocês não vão. Recebemos todos os dados necessários para completar uma análise de saúde completa. Por favor, aguarde pelo nosso pessoal numa maca de exame disponível para receber os seus resultados. Ok. Podemos fazer a consulta de emergência, que foi como eu fiz agora, ou então uma cirurgia que eu nunca precisei, nem sei como é que isso funciona bem, mas é assim. Ok. E depois, tipo, se estiver tudo bem, tipo, de 20 em 20 dias, mais ou menos, vocês têm tipo uma consulta de rotina e tal. Ele diz-vos o vosso peso, se está muito baixo, se está normal, se está acima do peso, a vossa pressão arterial, qual o vosso problema, e essas coisas todas. Medicação, se tiver que ser tomada, eles também dizem, ok. Por norma, uma consulta normal é assim, tipo, vocês têm de ir ali à máquina fazer o check-in, vir aqui ao vaso sanitário e vir aqui à parte da máquina. Depois a maca, ele vem automaticamente, ok. E depois há de vir o médico dizer os resultados. Quando é uma consulta de emergência, ele faz duas coisas extras que numa consulta normal não faz, que é vir aqui à passadeira e aqui a esta máquina que é o que vamos fazer a seguir, ok. E depois o que acontece? O modo é assim, vocês vão ao portal de saúde e agendam o que vocês quiserem, cirurgia, consulta de emergência, que fizemos agora, ou consulta normal, mas têm de ter pelo menos uma clínica, elas são quatro, vocês escolhem uma clínica, vocês têm de ir à passagem de biblioteca e ativar os CPs, ok. E agora eu tenho de vir aqui e realizar teste de esteira e têm de pegar numa clínica e colocar em qualquer mundo que vocês quiserem. Eu, no caso, tenho o Ante num casa barra apartamento, né, em Rillow Creek, eu coloquei esta clínica, eu escolhi esta clínica, porque é a clínica que eu mais uso e eu escolhi esta, mas podia ter escolhido uma das outras três. Eu coloquei em Newcrest, portanto, basta uma clínica por save em qualquer mundo que já vai funcionar, ok. Só que esta clínica tem uma coisa que se vocês não corrigirem logo vai-vos dar erro e vocês não vão conseguir fazer nada, que é, aqui há uma parede, não sei se é aqui, se é mais para aqui. Há aqui uma parede, quando vocês colocam a clínica no mundo, que não tem, não está nem partida, que foi aquilo que eu fiz para ficar sem a parede, nem tem porta. Ou seja, fica aqui uma parede que impede a passagem do sim para fazer as coisas. Portanto, eu quando coloquei clínica no mundo, tive que vir ao modo construção e a opção foi tirar mesmo a parede, que era para não dar erro, ok. Vocês podem colocar uma porta, ou como vocês acharem melhor, mas eu tirei mesmo a parede, porque como não há mais nenhuma aqui no corredor, eu decidi tirá-la também daqui. Não fazia sentido ter aqui uma porta, né. Mas vocês fazem como quiserem. Mas viram, gente, ele veio aqui fazer o teste de esteira e agora vai fazer o raio-x. E depois vai-vos dizer o que é que ele tem e qual é a medicação que ele precisa tomar. E depois aqui é a máquina para comprar os remédios e aqui é para fazer check-out e pagar a consulta, né. A fazer estes exames, mas ele continua. Alergias, olhem, eu dou de garganta. Ele aqui vai pagar um bocadinho mais. Quando é tipo consulta normal, acho que é 250 simoleans, se eu não me engano. Quando é consulta de emergência, acho que é um bocadinho mais caro. Mas também estamos com 16 mil simoleans, também não é assim muito mal. Vou acelerar o processo para ver o que é que isto vai dar. Ele demora um bocadinho, gente. Acho que dá para perceber, né. Mas... Ok. Pelo menos daqui já acabou. Ih, mas ele está com bem da tosse. Será que é uma gripe, como sempre acontece neste jogo, com este mod? Vamos aguardar o resultado, né. Exatamente. Bora, ele aqui faz automático, gente. As outras coisas é que não. Mas quando é para vir para a maca, ele faz automaticamente. Vamos passar a estar toda aqui? Não vai dar para irmos à academia? Oh, por favor, vá lá. Eu queria ir à academia, mas ele também está com muita fome, coitado. Ok, concluído. Boa. Então, vamos lá. Agradecemos por ter vindo. O não pagamento resultará em juros adicionais e outras consequências nas contas. Ok. Então, vamos ver. Diagnóstico. Boas notícias. O Ante Filipe completou-se o diagnóstico de doença e não foi diagnosticado com nenhuma doença. Ok. Foi vacinado contra a gripe. Peso saudável. Não sei como, mas ok. Percebo arterial normal. E cá está. A próxima consulta agendada daqui a 24 dias. Gente, ele tem alergias a quê? De alergia ao cipestre. Então. Deixem-me ver aqui. Não me parece. Alergia. Olha, vou comprar aqui. Caso ele tenha alguma infecção, vou comprar também. Alergia. Mas aqui também é, né? Alívio eficaz para sintomas de alergia. Ok. Portanto, aqui não preciso. Caso ele dê pressão alta e pressão baixa, eu vou já comprar três de cada. Porque eu acho que, tipo, é um por cada vez que ele tomar. Portanto, pelo sim, pelo não. Vamos já. Ih, 1.250. Pensava que era 500. Nossa Senhora. E, gente, ele não limpou o prato. Ficou aqui. Oh, Ante. A sério. Eu vou já às alergias. E há dor de garganta. Eu não comprei nada para o resfriado, pois não? Alergias e resfriado. Ah, ok. Boa. Vamos pagar e vamos para casa. Ok, bora. Só que eu acho... Aliás, não vamos para casa em nada. Eu sei que ele não... Como é que se diz? Eu sei que ele não amassou. Mas vamos para... Sozinhos. Para a academia. Let's go. Então, seninhos. Chegamos à academia. Vamos já para uma passadeira. Que no Brasil, os meus queridos seguidores dizem esteira. Ok? Então, gente. Não há aqui nenhum caixa de lixo para eu mandar... Ah, o Ante. Desculpa, mas eu vou mandar isto fora. Quer dizer, não vais ficar com isto aqui no inventário. Ok? Ele está com muita fome. Mas, tipo... Eu devo de ir para casa. Tipo, lá para as... Seis... Sete... Por aí. Será que vamos chegar ao nível 2 de... Ginástica? Até vou adiantar aqui um bocadinho o processo. Se não der na esteira. Vamos aqui para a máquina de musculação. Gente, será? Vamos. De certeza. Nível 2 de ginástica. Querem ver? Já foi. Para lá. Não há 101% de nada. Nível 2 de ginástica. Boa. Ok. Gente, eu vou experimentar aqui também. Gosta de ginástica? Sim, claro que ele gosta de ginástica. Porque haveria de não gostar. Bora, vai para lá. É preciso eu mandar parar mais alguma vez. Ok, bora. Fazer também aqui um bocadinho. Porque eu segui vamos para casa. Tipo, eu acho que eu vou mais que eu deixo 50%, né? Manuia! Você nem mesmo tenta sair comigo? Você se acha muito bom para mim agora? Não! Mas é que nada! Gente, eu conheço... Não, foi agora. Ele é daqui da academia. Cadê ele? Ou foi no hospital? Se calhar foi no hospital. Porque eu não o conhecia. Olha aqui a amizade. É a primeira vez que eu estou a ver. Nós só conhecíamos o António, a Liana, o Al... Eu acho que nem este nós conhecíamos. Era só o Brent, a Nalan, o Kaique, a Liana e o António. Era só este. Não era nem o... Manuia, nem o Alphgan. Nada disso. Ok, ele já não quer mais. Já percebi a ideia. Mas ok, fazem uma apresentação amigável. Sei lá. Deixa-me cá ver. Conversa fiada. Perguntar sobre o dia. Ih, esta é famosa. Gente, não vou por aí. Pelo menos por enquanto. Perguntar sobre a rara. Até para aumentar aqui. Falar sobre interesses. Até para aumentar aqui o nível social. Para oferecer a sua disciplinária. Olha, apresentação amigável. Bora. Trabalha com... Ah, ele é personal trainer. Ele é mesmo PT. Oi, tudo bom? Olha só, precisamos de um lugar para ficar por um tempinho. Tem como você nos acomodar, não tem? Você nem vai notar a nossa presença, eu prometo. Não, não, não. Nós não temos camas de serra. Não é a boa ideia. Nós não temos camas. Temos um sofá, gente. Não. One, vamos para casa. Pode ser. Vai demorar muito. Só para saber. Bora, sou sinto e tal. Já está cheio de fome. Faz diferença a apresentação. E siga para casa. Bora. Passaste o dia todo fora de casa. A sério? Não está calor. Não está frio. Não está frio. Até mandei um soluço. Então, sininhos. Estamos em casa. Eu vou já pedir para o Ante tomar aqui um banho, não é? Depois de um dia destes passado no médico e na academia. É necessário, não é? Gente, eu esqueci de que ele vai trabalhar às nove. Não acredito. Ele nem que sequer fez aqui. Ai, meu Deus. Então, não vais por aqui. Vais colocar. Eu tinha dito que ele colocar pijama. Não é nada disso. Não temos aqui nada no frigorífico. Não. Então tem que ser... Desculpa, o Ante. Mas vai ter que ser umas ervilhas. Aqui mandar umas mensagens. Eu acho que nem vai dar para fazermos uma live. Nossa Senhora. Nem vai dar para falarmos com este pessoal todo. Nem pensar. Não dá para fazermos uma live sequer. Nossa Senhora. Bolas. Eu vou-te ajudar. Não canceles é tudo, por favor. Usar... Escovar aqui os dentes. O Ante não vai dar. Não vai dar. Chega, não vai dar. Ixi. Depois vais trabalhar a seguir. Ah, bolas. Esse eu não quero. Oh, Jô. Era o contrário, meu. Só por causa desse agora eu vou cancelar. Não, não. Não se estiquem. Não se estiquem. Bora. Gente, eu sei que ele está atrasado. Bora, o Ante vai trabalhar. Ai, gente. Lá se foi. Esqueci-me da transmissão. Esqueci-me mesmo. Eu, coitadinho, não vai ser promovido por minha causa. Ah, pelo menos vai aumentar o desempenho, né? Porque não é mal. Ok. 45 valets. Ah, não posso. Seninhos. Eu continuo a achar que nós temos de comprar aquele maldito cavalete. Mas, por favor, vocês digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Porquê? Porque nós podemos fazer pinturas à hora que nós quisermos. Vender à hora que nós quisermos. Ok? E vamos vendendo, vendendo, vendendo. Vamos aumentando a fama. Com a fama já num nível, digamos que razoável, vamos começar a vender para a galeria de arte. E vamos começar a ficar muito mais famosas. E a vender muito mais e melhor. Portanto, para além de ser streamer, eu acho que ele também devia ir para essa parte. Porque aqui a parte de tornar-se celebridade, duas estrelas e comprar uma vantagem para a fama, vamos precisar. Portanto, digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Porque, tipo, ou colocar aqui... Porque aqui na sala não temos muito espaço, né? Mas colocar aqui, se calhar, o cavalete, eu acho que seria boa ideia. Gente, deixem-me só ver aqui uma coisa. Eu vou dar, se calhar, aqui para ele. Né? Acorda, o Ante. Toma aí só um coisico. Ele já tomou? Eu não o vi sequer. Eu acho que ele não tomou. Espera aí. Dou de garganta. Dou de cabeça. Gripe. Ok. Vamos de... Isto é o quê? Gente, eu vou aqui, ok? Eu acho que ele não tomou. Ele está-me a trollar. Toma lá isso, o Ante. Bora. E... Bora. E agora dorme. Bora. Vamos dizer que se eu descansar a seguir é a melhor coisa. E, sininhos, acho que não vou fazer mais nada neste episódio porque ele... Doente, não vai correr bem. Então, sininhos, espero que vocês vão gostar desta série e que tenham gostado também deste novo episódio. Se gostaram, deixem o vosso apoio, deixem o vosso like, comentem, partilhem, subscrevam-se, ativem o sininho, tornem-se membros, acompanhem-nos nos meus dois outros canais, nas redes sociais, Instagram, TikTok e Patreon e também na roxinha do meu namorado e no canal do YouTube também dele. Links na descrição. E já agora têm também na descrição o link para download deste modo clínica privada. Não se esqueçam, façam download porque realmente é um modo muito realista. Quanto a nós, vemos-nos na próxima quinta-feira. Até lá, tenham o resto de uma boa semana. Um grande beijinho e até quinta. Tchau, sininhos.